Boa tarde, internauta. Seja muito bem-vindo a mais um esporte.com. Hoje vamos falar da derrota do América para o São Paulo no Morumbi no sábado, da derrota do Atlético para o Corinthians ontem no Pacaembu e do empate do Cruzeiro com o Atlético Paranaense ontem na Arena da Baixada. Também um pouco falar sobre o Tupi. O Tupi, campeão brasileiro da Série D, conseguiu uma grande vitória diante do Santa Cruz lá na Arruda e se instagrou campeão da Série D e indo para a Série C ano que vem. Comigo aqui no estúdio, Thiago Prata, repórter do Tempo. Tudo bem, Thiago? Tudo bem, Cabido, Guilherme, pessoal aí de casa. Está chato já, né? Toda vez a gente chega aqui falando que os times mineiros estão na pindaíba e continua esse sofrimento. O América é rebaixado e lembrando ainda que o Boa tem chances remotas, mas tem chances para subir para a Série A, né? É verdade. Comigo aqui também, Guilherme Guimarães, repórter do jornal O Tempo, Super FC. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Thiago e internautas. Mais uma vez, a gente lamentando aqui a derrota do Atlético, o empate que foi com sabor de derrota para o Cruzeiro. E, infelizmente, sacramentando o que a gente já imaginava há um tempo, que foi o descenso do América. Mas tem muita coisa para a gente falar aqui hoje. Lembrando aos internautas, basta enviar perguntas para interagir aqui conosco. E, antes de mais nada, já vamos para ver como é que está o Campeonato Brasileiro, a rodada final como foi. Vamos ver lá o resultado. No sábado, a 36ª rodada, Vasco venceu o Havaí por 2x0, sacramentando, confirmando de fato a queda do Havaí. São Paulo 3x1 na América, também rebaixado para a 2ª Divisão América. O Grêmio 3x1 perdeu para o Ceará lá no Olímpico. Também o Grêmio já não tinha mais nada a pensar mais no campeonato. O Ceará sonha ainda com a permanência na Série A. No domingo, Cruzeiro 1, Atlético Paranense 1. Resultado não agradou em uma das duas equipes. Botafogo 1, Internacional 2. Botafogo cada vez mais longe da Taça Libertadores. O Corinthians venceu o Atlético por 2x1. O Atlético Goianiense empatou 100 gols com o Flamengo. O Figueirense tomou uma sapatada para o Fluminense de 4x0. Mais um show do Fred. De fato, jogou muito o Fred. O Curitiba venceu o Santos por 1x0 e continua na briga pela Taça Libertadores. E o Palmeiras derrotou o Bahia por 2x0 lá em Pitoaçu. Agora a classificação do campeonato. O Corinthians com 67 é o líder do campeonato. O Vasco da Gama na vice-liderança com 65. O Fluminense ainda sonhando com o título com 62. E o Internacional com 57. Lembrando que só os três primeiros ainda sonham com o campeonato brasileiro. Na quinta posição, na zona da Libertadores, o Figueirense com 57. O Flamengo também com 57. O São Paulo na cola com 56. O Botafogo com 55. O Curitiba, 54. O Santos, 52. Pelo outro lado da tabela, o Grêmio com 47. O Palmeiras, 46. Esses, junto com o Atlético Goianiense, 44. Já não tem mais chances de caírem para a segunda divisão. Daí para baixo, é que está o problema. Atlético Mineiro, 42. Bahia, 42. Cruzeiro, 39. Ceará, 38. Atlético Paranaense, 38. América, 34. E Havaí, 30. Lutam para continuar na Série B. Lembrando, para caírem para a segunda divisão. Lembrando, claro, que a América e a Havaí já estão rebaixados matematicamente. Vamos conversar aqui com o Tiago. Tiago, vamos falar um pouco sobre o jogo do Atlético. Aliás, desculpa, vamos começar pelo América, que jogou no sábado. O América ainda respirava, tentava uma situação de permanência na Série A. Mas, infelizmente, perdeu para o São Paulo com um ótimo jogo de Luiz Sabiano. E só comprovou que a gente já sabia, né? É, Leandro. Eliminate, né? O rebaixamento do América por tudo aquilo que o time fez no campeonato. Mas tem que se destacar que essas três vitórias seguidas que ele conseguiu, né? Sobre Corinthians, Fluminense e Botafogo, mostraram o América mais próximo daquilo que o americano queria do time, né? O América rebaixando, pelo menos, de cabeça erguida. Claro que, desses dois últimos jogos, ele tem que honrar definitivamente as tradições do clube para ganhar os dois jogos e cair sabendo que a Série B, no centenário, tem a chance de voltar para a Série A, né? Agora, não pode ele perder esses dois últimos jogos para mostrar que só porque caiu já não tem mais nada para o campeonato. Porque tem, né? Tem que dar uma satisfação à torcida vencendo essas duas partidas contra o Atlético Paranaense e o Atlético Goianiense. Mesmo não valendo nada, mas para o torcedor fica aquela impressão de que o time caiu, tendo vencido cinco dos últimos seis jogos e quase saindo da Série B. É, só lembrando aqui, Leandro e Thiago, que para o América a partida, entre aspas, pode até não valer nada, mas ela vale muito para o Atlético Paranaense, ela vale para o Cruzeiro e até mesmo para o Atlético, para todas as equipes que estão ali brigando contra o rebaixamento. Inclusive porque na próxima rodada o América tem um confronto direto com o Atlético Paranaense, que é rival de todos os clubes aí que estão na parte de baixo do Brasileirão. Então, emoção na próxima rodada, na rodada final. E tem seis, cinco times brigando por duas vagas, né? Lutando contra duas vagas de rebaixamento. Então, vamos ter que... vai ter torcedor ir fazendo figa a partir de hoje até a última rodada do Campeonato Brasileiro. Talvez a principal missão do América ele tenha conquistado já nessa reta final do campeonato, talvez nas últimas cinco rodadas, quando venceu vários times que estavam em cima da tabela, mas principalmente ele não vai terminar o campeonato na lanterna, né? O América ficou muito tempo na lanterna do campeonato, ficou lá várias rodadas, eu não sei se foram 16 ou 17 rodadas exatamente, mas ele ficou lá por muito tempo e conseguiu passar o Havaí e vai se mantendo. Agora ele está com 34, o Havaí está com 30. E essa luta para ser o pior time do campeonato, vamos dizer assim, é um pouco até gratificante para o América, que não teve uma boa campanha, né, Tiago? O América, se a gente for pensar principalmente o primeiro turno, foi uma campanha digna de um time de Série B. O América pecou bastante, ficou marcado por essa questão de sofrer muitas viradas, né? Tomar gol no final do jogo, tendo a partida controlada no primeiro tempo, chegando no segundo tempo, falta emocional, falta perna, falta concentração, faltou jogador, faltou esquema tátil, faltou um monte de coisa, né? E por isso que está pagando esse preço alto, coisa que nos três jogos que a gente citou, isso não aconteceu. O América mesmo tomando gol, não amedrontou, né? Continuou em cima e conseguiu as vitórias. Mas vale também para mostrar que alguns bons jogadores, né, podem ter um destino aí para outros lugares. O Camps mostrou ser um jogador de muita utilidade, né? O Marcos Rocha provavelmente volta para o Atlético, ainda tem o interesse do Cruzeiro, né, mas deve voltar para o Atlético. O que não pode é acontecer isso, o América desmontar o time todo, porque a Série B, ele voltando para a Série B, ele vai ter uma competição tão difícil quanto a Série A, nas questões em que não vai ter o time que tem hoje. Mas não pode desmontar todo, porque senão vai montar time de Série C para disputar uma Série B. Tem que lembrar também, Tiago, Guilherme, gostaria que você comentasse isso. O Givanildo, após a partida, não garantiu que vai continuar no América, né? E isso pode atrapalhar o rendimento do clube ano que vem? Com certeza. E pode atrapalhar até mesmo para as duas últimas partidas. Porque se o próprio treinador, antes do Campeonato Brasileiro terminar, afirma que o seu futuro ainda não está garantido no América, ele já gera uma certa desconfiança até mesmo para os jogadores. Então, ou seja, eu acho que o Givanildo foi infeliz em dar essa declaração nesse momento do Campeonato Brasileiro. Acho que eu poderia esperar um pouco mais. e a gente espera que realmente ele fique, porque os jogadores do América se identificaram mais uma vez com o Givanildo, que faz um bom trabalho. E como o Tiago bem disse, é preciso manter uma base para que o clube já inicie o ano que vem, pensando em coisas maiores. Primeiro, o Campeonato Brasileiro, fazer ali uma mescla com os jogadores que ficarem dessa temporada para o ano que vem, e colocando outros jogadores para incorporar. para que o time chegue no Campeonato Brasileiro da Série B, já com uma estrutura melhor e possa realmente brigar pelo título, pelo acesso e depois pensar em título. É, e a gente lembra aqui que ano que vem o América na Série B, no ano do seu centenário, vai ter o estádio de independência reformulado, né? O que pode ajudar o clube, já que a Arena do Jacaré, na maioria das vezes desse ano, não consiga comportar mil pessoas para acompanhar as partidas do América, né, Tiago? É, tem essa questão de que a torcida do América está concentrada em Belo Horizonte, né? Então, os torcedores que no ano passado lotaram várias vezes, né, na questão da Série B, mas desse ano já foi diferente. Por toda a situação que o América se encontrou, mesmo sendo uma Série A, né, a questão da distância também influencia, apesar de não ter influenciado tanto ano passado, mas é todo um conjunto que se cria, né? E o fato de estar na Independência de novo, com certeza, vai atrair os americanos. Esperamos que o América volte à elite do futebol brasileiro o mais rápido possível. É, agora vamos falar do Atlético. O Atlético ontem fez uma partida, uma boa partida diante do Corinthians, mas vacilou no final, cedeu a virada para a atual linha do campeonato, num gol do Adriano, na minha opinião, uma falha da defesa do Atlético. Eu queria que vocês comentassem, Guilherme, você que acompanhou a partida de mais perto, o que você achou do Atlético ontem? Olha, o Atlético iniciou o jogo até mesmo surpreendendo os torcedores atleticanos mais esperançosos e um bom resultado lá no Pacaembu. O primeiro gol saiu depois de uma jogada muito bem trabalhada, eu comentava com os amigos da redação ontem, que o Atlético praticamente no lance do gol envolveu o Corinthians, que só pôde buscar a bola no fundo da rede. 1x0, o torcedor se animou, o Tite teve um papel importantíssimo na vitória do Corinthians ontem, na minha opinião. As mexidas dele realmente deram um novo gás para o time, colocou o Alex, colocou o Adriano. Então, mas o Atlético jogou bem, assim como você disse, fez uma boa partida. Dentre os mineiros é o time que apresenta, até então, o melhor futebol. E a minha opinião é que o Atlético realmente ainda corre risco de rebaixamento, mas ele não cai. Diferente do Cruzeiro, que ainda precisa batalhar muito para permanecer na Serie A no que vem. Tiago, eu queria que você ressaltasse, principalmente, o primeiro gol do Atlético, uma jogada ensaiada, que achou o Leonardo Silva praticamente dentro do gol para fazer a abertura do marcado lá no Pacaembu. O Kuka realmente é um treinador que está evoluindo, que principalmente, eu acho, a característica dele de crescer nas horas decisivas de um campeonato, isso ajuda com que o Atlético, por exemplo, não está com 42 pontos, existe uma possibilidade dele cair para a segunda divisão, mas praticamente eliminada essa possibilidade, né? É, só se acontecer um desastre total, né? Todos os times aí conseguirem seus resultados, vitórias, né? E o Atlético não conseguir nem menos, ao menos um empate, dois empates, o que quer que seja, né? Agora, o Kuka realmente mostra-se um técnico inteligente. Eu só acho que ele demorou a colocar o Neto Berola no jogo. Acho que não é porque, ah, você está falando isso porque o time perdeu de 2 a 1, não sei o que e tal. Até acho também que o Neto Berola errou. Teve papel fundamental no segundo gol do Corinthians, quando ele ter perdido a bola lá. Só que o Kuka só botou o Neto Berola depois que tomou o primeiro gol. Aí fica fácil, né? Vai lá, meu filho, resolve a história lá. Mas tirando esse ponto, né? Acho que o Kuka montou o time até bem montadinho ali, como ele fala, né? Bem executado. A jogada ensaiada foi perfeita. Toques rápidos, os caras do Corinthians não acompanharam. O problema é que o Renan Ribeiro ainda salvou algumas vezes. Tem alguns erros de posicionamento que ainda tem que ser consertados. Mas se manter essa pegada, montar o time... Agora vai jogar na Arena do Jacaré contra o Botafogo, né? No próximo domingo, às 17 horas. Voltando o Neto Berola para começar jogando, velocidade dele com o Bernard, o André lá na frente. O time que o torcedor está acompanhado a ver na Arena do Jacaré. Aí fica a dúvida de Richard Soutriguinho. Carlos Sérgio deve voltar lateral direito definitivamente no ter esse negócio com o Serginho, né? E o Atlético tem tudo para sacramentar a permanência na Série A. Guilherme, é o contrário da pergunta do Thiago, que a gente enalteceu os trabalhos do Kuka. Nos dois gols foram falhas da defesa, né? Um cruzamento da direita, um cara igual o Lietton, ele não pode cabecear no meio de Triguinho e Leonardo Silva. O cara tem 1,70m, talvez. Fazer um gol de cabeça na defesa do Atlético, que tem pelo menos, o Leonardo Silva tem pelo menos 1,90m. Então, eu não acredito que esse time do Atlético, com o Hever, Triguinho, principalmente ali na Mioca com o Leonardo Silva, possa continuar errando desse jeito, né? Não é possível que o time continue errando defensivamente. No gol, por exemplo, do Adriano, o Leonardo Silva dá dois passos à frente, não percebe a infiltração do Adriano e quando viu, já era tarde demais, né? É, uma falha primária, digamos assim, do futebol, que o zagueiro nunca tem que marcar o atacante na frente do atacante. Ele tem que se antecipar ao atacante, tem que ver a movimentação do atacante. O Adriano, ele veio nas costas do Leonardo Silva e olha que o Adriano está, olha aí, uns bastante quilos, digamos assim, acima do peso. O Leonardo Silva correndo, fazendo a preparação desde o início do ano, para parar o Adriano seria relativamente mais fácil. E sem contar que o Adriano fez um gol ali, ele não tinha um ângulo tão favorável a ele para fazer aquele gol. Então eu também concordo com você, foi uma falha do Atlético em ambos os lances de gol. O Liedson é baixo, relativamente baixo para um jogador comparado aos zagueiros do Atlético. E isso é um problema que o Cuca ainda tem que resolver para as duas últimas partidas. Não está tudo definido, mas vamos ver o que acontece ainda na 37ª e 38ª do Campeonato Brasileiro. Acho que quando o Atlético fez o primeiro gol, ele deveria ter colocado o Neto Berola, que é o jogador que puxa o contra-ataque com velocidade, porque aí matava o jogo. Porque o Atlético, depois desse gol, ainda teve uma chance, uma ou duas chances com o Carlos César, mas foi um time, não vou dizer covarde não, porque enfrentou o Corinthians de cara a cara, mas foi um time que chamou o Corinthians para o seu campeonato. Se retraiu no momento errado. No momento errado. Tinha que segurar para puxar o contra-ataque, mas ele não puxou. O jogador que poderia fazer isso é o Neto Berola, o Bernard, um pela esquerda e o outro pela direita. Deixou para colocar o Neto Berola com o quê? 35, 36? Sem contar que o André estava bem isolado no ataque. Estava isolado, recebeu uma bola. Ele não teve participação determinante no jogo, poderia também, na minha opinião, ter sido saído para a entrada do Neto Berola, para o Neto justamente jogar ali pelas beiradas do campo, como a gente disse, e dar uma nova movimentação para o ataque do Atlético. Tinha um a zero no placar, poderia até mesmo ampliar com mais posse de bola ofensiva, mas deu espaço e o Corinthians, como não é líder do brasileiro, não é à toa, então, bobeira do Atlético, vai ter que recuperar esses pontos agora nas últimas rodadas. A gente tem perguntas aqui dos internautas. A primeira é a Maria, aqui de Belo Horizonte, que sempre participa com a gente. Obrigado, Maria. Ela pergunta se o Atlético tem time para sair dessa situação. O Atlético, na verdade, eu não acredito que esteja nessa situação tão desagradável, igual ela talvez ache, né, Tiago? Mas que existe uma possibilidade de queda, ainda existe, né? Se perder as duas, existe o risco, né? Mas, empatando as duas, não tem. Ganhando o Botafogo também, né? Muito se fala que o Botafogo é o algoz, o carrasco do Atlético. Só que a situação que se encontra o Atlético hoje é totalmente diferente das outras em que ele perdeu com o Botafogo. Nas outras a gente viu o Atlético muito pior. Talvez em 2007, um pouco pau a pau, né? Mas já vem desde essa época ou mais, né? Mas hoje o Atlético tem um time para encarar o Botafogo de frente e ganhar o jogo. E a gente também tem que lembrar que, se a gente comparar hoje, a gente sempre tem uma mania de comparar, talvez, as cinco últimas rodadas, para ver como está a situação nos dois times. O Botafogo está caindo vertiginosamente, o Caio Júnior foi demitido na última semana, o Botafogo se perdeu, e o Atlético, apesar da derrota de ontem, só está subindo de rendimento. Realmente, é a hora do Atlético colocar uma pedra aí, um ponto final nessa questão do Botafogo, seu algoz, do galo. Justamente por isso, pelo momento dos dois clubes. O Atlético está em melhor momento que o Botafogo, vai jogar em casa, diante da sua torcida, que já provou aí nos últimos jogos, que não abandonou e não vai abandonar o clube, mesmo nessa situação ainda, que é um pouco delicada. Então, eu acho que, com essa vitória, uma possível vitória, diante do Botafogo, na arena do Jacaré, o Atlético realmente sela essa questão, coloca um ponto final, e deixa esse passado ruim, né, diante do Botafogo, para trás, que é o que os jogadores têm que pensar no momento. O Botafogo, que hoje é treinado por um preparador de goleiros, né? O Flávio Tênis, que foi muito tempo no Cruzeiro, e trabalhou até com o Gomes no PSB em Rovem lá do Holanda, né, Thiago? Uma pergunta aqui do Nicodemos, na verdade, ele faz um questionamento, né? Será que toda vez que o Berola errar na frente, o time tem que levar gols? Não. Aí também tem que se especificar. Igual vocês citaram que o Leonardo Silva não acompanhou o Adriano, não teve um jogador do Atlético para matar o cara que fez o passe em cima do Adriano. É interessante que todo o time do Atlético estava concentrado na parte de esquerda de seu campo de defesa, enquanto o time do Corinthians estava totalmente concentrado na parte esquerda de seu ataque. Ou seja, o setor que ficou vazio para o Atlético foi onde conseguiu criar o Corinthians, na hora que o Neto Berola perdeu a bola. Mas mesmo assim, a gente deve se alientar que o Neto Berola errou no lance, né? E foi o Sheik que deu aquela enfiada de bola para o Adriano ali. O Sheik até então estava apagado no jogo, né? Então foram dois jogadores ali que o Adriano ainda é uma incógnita, né? Uma incógnita, perdão. Foi a aposta do Tite, depois de um ano e meio balançou as redes novamente. E é isso aí. Agora bola para frente, pensar nos próximos jogos para ver o que vai ser definido no Campeonato Brasileiro. É, agora vamos falar do Cruzeiro. O Cruzeiro ontem não conseguiu vencer o Atlético Paranaense, empatou apenas por 1x1 na Arena do Jacaré, ali em Sete Lagoas, e está numa situação praticamente desesperadora, né, Thiago? Cruzeiro não consegue ganhar de ninguém em casa, teve a chance de ganhar do Havaí, não ganhou, quase tomou um sufoco, na verdade, na quarta-feira, e ontem, que era para ter uma, talvez, ajudada a resolver sua situação, não conseguiu. O que está acontecendo com o Cruzeiro, Thiago? Está acontecendo aquilo que todo mundo já sabe, né, Leandro? O time foi desmontado aos poucos, ao longo do ano. Os jogadores que vieram não foram reposições à altura dos que saíram. O Cruzeiro perdeu três velocistas, dois por vendas, um por contusão, e trouxe centroavantes. Não teve um jogador para reposição. Henrique por Charles, saiu o Gil, veio o Cribari, então fica difícil a situação, né? Até acho que o Charles é um jogador que mostra a raça, mas está mostrando que não está tendo condição nenhuma de... Esforçado ele é, mas técnico... Não dá. É um jogador que não teve uma boa preparação no começo do ano, ficou afastado, até mesmo no Santos não teve boas oportunidades quando esteve por lá, e veio para o Cruzeiro com aquele rótulo, né, de, ah, o Charles é um bom jogador, mas ele veio com aquela imagem de 2006, aquele Charles... 2007. É 2007, aquele Charles mais guerreiro, né, que o torcedor cruzeirense viu, que batalhava. A gente não vê mais esse Charles no meio de campo. É, e o Henrique era um jogador que... Era o meio de campo do Cruzeiro. O Henrique era o meio de campo do Cruzeiro. Se você junta o que o Marquinhos Paraná joga hoje, mais o Fabrício, mais o Charles, não dá o que o Henrique fazia no Cruzeiro nesse ano. Verdade. O Cruzeiro perdeu o Henrique no meio desse ano, né? E nós estamos falando de jogadores que sempre foram úteis ao Cruzeiro, mas não se encontram em momento bom no campeonato. E é impressionante ver a qualidade de um jogador como o Montilho, que mesmo nos piores momentos do time e até dele, apesar de que eu não acho que ele está numa má fase, você vê o lance do gol, saiu dos pés dele no combate, ali atrás e tudo, né? É um jogador que mostra a raça, é jogador de técnica, jogador habilidoso, que parte para cima, não estava 50% do que podia jogar e, mesmo assim, jogou mais bola do que todos. É justamente isso que eu ia frisar. Ficou nítido que o Montilho não estava 100% da sua condição física ontem. Boa parte do jogo a gente viu ele mancando, fazendo expressão, forte expressão facial, de dor mesmo, que ele estava batalhando ali, tentando ajudar o Cruzeiro e, realmente, nesse lance aí do gol, ele foi feliz, ajudou, participou da jogada. Mas o que me chamou bastante atenção nessa partida entre Cruzeiro e Atlético Paranaense foi o início do jogo. O início do jogo, ele praticamente ditou todo o resto da partida. Foi um início tenso, as duas equipes estavam se estudando muito, ninguém queria partir para o ataque, chegar com muita decisão à frente, para não deixar a defesa desguardada ali, para não propiciar um contra-ataque. Então, a partida foi isso. Para mim, o resultado seria justo, se não fosse o lance do gol do Paulo Baer, que estava realmente em condição boa e o Bandeirinha anulou. Então, assim, se não fosse esse lance, o empate seria justo pelo que as duas equipes fizeram dentro de campo. O Cruzeiro realmente deu sorte, porque se tivesse tomado o segundo gol, o segundo gol do Atlético Paranaense, fosse validado, a gente estaria aqui comentando sobre uma situação relativamente, um pouco diferente e muito mais grave para o Cruzeiro, que precisaria vencer as duas partidas e ainda, quem sabe, esperar resultados de outro para se manter no serial. Se o Cruzeiro tivesse perdido, a gente podia correr o risco do Cruzeiro ser rebaixado na próxima rodada. Já, isso sim. Os internautas estão mandando perguntas. Tiago e Guilherme, eu tenho algumas separadas aqui já. uma é sobre o Roger. Deixa eu achar aqui. O Doriva, aqui de Belo Horizonte, pergunta o que vocês acharam do Roger ontem? O Doriva. A minha opinião... É justamente isso que ele... Jogou, né? Estava lá. Estava lá. Foi uma substituição errada do Wagner Mancini. Para mim, na opinião, ele colocou o Roger no momento que o jogador não poderia ter entrado na partida. O Roger pouco fez, pouco produziu. Ele rodou, rodou ali, fez aquilo que a gente sabe que o Roger faz quando ele não quer aparecer. E não ajudou o Cruzeiro a ser decisivo, não ajudou o Cruzeiro a ir para o ataque. Mas ele... Mas o que se pode esperar do Roger é mais ou menos isso. porque o Roger, tecnicamente falando, isso aí todo mundo sabe, a qualidade do Roger, tecnicamente falando, é um jogador... Acima da média. Acima da média. Mas não tem o físico hoje que o Montilho tem, que os jogadores mais jovens do Cruzeiro tem. Então ele não vai fazer aquilo que ele já fez um dia. Então colocar o Roger, a partir do momento que se coloca o Roger em campo, não pode se esperar que ele vai decidir o jogo. Então está o problema de quem coloca ele dentro de campo. E tem que lembrar também, Guilherme, que o Roger nunca foi esse jogador de lutar, de brigar. Ele sempre teve a bola no pé dele e girava o jogo. A função do Roger em todos os times que ele jogou, Corinthians, Fluminense, e lá fora, no Catar, principalmente, era isso, pegar a bola e girar. e fazer o jogo acontecer. Se a bola não chega nele, ele não vai correr atrás da bola, mesmo bem você frisou. Ele não tem condição para isso, né? Eu tenho mais uma pergunta aqui de um internauta. Aqui o Pedro de Barbacena. Ele pergunta, Guilherme, pela tabela, qual a possibilidade do Cruzeiro cair? Todas, né? Hoje, a gente não pode dizer que o Cruzeiro não tem chance de cair, como muita gente também não pode dizer que o Cruzeiro não vai ficar na Série A. Ainda está aberto. Foi o que a gente comentou no princípio do programa. Se o Cruzeiro vencer as duas partidas que tem pela frente, possivelmente, a garantia de permanência na Série A é certeira. Agora, se o Cruzeiro perder para o Ceará já no próximo domingo, as possibilidades de cair elas já aumentam. Elas são grandes, né? E se perder o próximo jogo, aumenta. Por quê? Além do Ceará ser um adversário direto, o Cruzeiro vai com o moral totalmente para baixo para enfrentar o arquival, para enfrentar o Atlético. Então, ou seja, essa partida, para mim, na minha opinião, Ceará e Cruzeiro, né? Melhor dizendo, porque o jogo é em Fortaleza, vai definir o futuro do Cruzeiro. É como aqui mesmo, no esporte.com, a gente já tinha feito essa previsão. Falaram que Cruzeiro e Ceará seria o divisor de águas da equipe mineira do Campeonato Brasileiro. E o jogo contra o Atlético Paranaense podia ter sido esse divisor de águas também. Se tivesse vencido, ele poderia estar mais tranquilo para o jogo contra o Ceará e não estar. Na verdade, poderia ter eliminado o Atlético Paranaense. Na verdade, Guilherme e Tiago, eu acho que o jogo contra o Havaí foi o grande problema. Foi o grande problema. Porque o Havaí é o pior time do campeonato, não tem time para fazer frente a ninguém nessa primeira divisão do Campeonato Brasileiro. e deu um pau no Cruzeiro. O empate é um barato. O Cruzeiro não saiu, não vou nem falar derrotado, não saiu goleado naquele jogo contra o Havaí na ressacada por alguma obra divina. Porque eu não sei explicar duas bolas na trave, por exemplo, não sei explicar como o Cruzeiro entrou apático naquele jogo. A explicação é que o Havaí é muito ruim. É o que você falou, o pior time do campeonato. Se fosse o Fluminense, o Fred recebendo todas as bolas que esse cara perdeu no gol, ele tinha tomado a goleada. Com certeza. Como se o Cruzeiro tivesse o Fred no time dele ontem, ele fatalmente teria feito dois ou três gols no Atlético Paranaense. A gente tem algumas palavras do Mancini para mostrar para vocês. Vamos assisti-lo. Neste momento, o equilíbrio emocional fala muito mais alto do que muitas outras coisas. O atleta, ele não consegue desempenhar se ele tiver qualquer desequilíbrio emocional. E dentro de um jogo desse, onde você sabe que era de suma importância a vitória, e aí você toma um a zero. Num lance onde um atleta meu saiu de campo em função de uma chuteira, o árbitro paralisou o jogo, deu dois minutos, a chuteira não chegava, o Elton acabou ficando de fora, e exatamente naquele setor a gente leva o gol, nasceu a jogada ali. Então, veja só, aliado a você ter que ganhar o jogo, você também tem outras coisas que acabam diretamente influenciando a partida. Então, o estado emocional, ele fala muito alto nesse momento, no segundo tempo. O cansaço das duas equipes também, relativo a isso daí. Agora, a gente tem que passar por cima de tudo. A fase em que se encontra o Cruzeiro, o cara tem que entender que 100% já não é mais o suficiente. Tem que ser 150%, 200%. A gente ainda depende só da gente, felizmente, e nós temos ainda seis pontos a jogar. É, eu concordo com o Mancini, mas eu acho também que ele entrou com o time errado ontem. Eu não colocaria três atacantes, mesmo porque os atacantes que ali estão, se é um Ramon, o Wellington Paulista e o Ortigosa, para mim, não dão um. Para mim, o melhor do jogo ontem foi o Ortigosa, que, na minha opinião, como eu havia dito, o Wagner Mancini sacou o Ortigosa no momento errado. Ele poderia ter tirado um outro jogador. Então, eu também concordo com você, Leandro, que para um time, na minha opinião, para um time ser ofensivo, não precisa dele estar com três atacantes. às vezes com o meio campo mais ajeitado, às vezes com os dois armadores, o Ortigosa não estava 100% da condição física, mas a gente viu o que ele é capaz de fazer durante o campeonato e até mesmo ontem. Aí, sim, quem sabe poderia entrar com o Ortigosa e o Roger e dois volantes ali na contenção e colocar dois atacantes, o Ortigosa e, quem sabe, o Wellington Paulista. Porque, apesar do Farias ter feito gols importantes nos jogos passados, eu não acredito que o Farias seria a resolução dos problemas do Cruzeiro assim como o Anselmo Ramon não é. Não, ninguém é, né? Se você for pensar atacantes do Cruzeiro, nenhum é solução. Mas, na minha opinião, até pela força de vontade que o Farias tem em jogar futebol, em tentar, tanto que no segundo tempo o único chute que o Cruzeiro deu a gol foi do Farias. Em 15 minutos de jogo que ele esteve em campo, ele fez mais que, por exemplo, o Wellington Paulista, que não acrescentou em nada no time, em nada. O gol do Cruzeiro saiu numa falha escandalosa do Atlético Paranaense. Eu nunca vi uma defesa errar tanto igual do Atlético Paranaense e errou também nesse gol. Foi interessante porque o zagueiro fez proteção para o Charles poder cabecear a bola, né? E o goleiro Renan Rocha saiu desinvestado e não conseguiu achar nada, né? Assim como também, você vai olhar atrás na defesa do Cruzeiro, o Diego Renan deu uma pichotada para o nada que deu a bola para o... Eu não estou lembrando se foi o... Foi o Endel. Foi o Endel que jogou a bola para a área e achou o Massinho livre também. Então, para mim, o 0x0 seria o resultado justo. Para mim, os dois times não estão do nível que poderiam estar. Podem, talvez, se caíssem, seria uma justiça do futebol, talvez, porque o Atlético Paranaense e o Cruzeiro hoje não estão dignos da tradição e da força que as duas torcidas têm, que é a camisa peso que tem. Então, é isso. O Cruzeiro, se continuar nessa toada, vai cair para a segunda divisão. O Atlético Paranaense, se continuar nessa toada, vai cair junto com o Cruzeiro e é isso. O futebol, às vezes, nos promove algumas surpresas, mas se o Cruzeiro não vencer o Ceará, para mim, já está na segunda divisão, Guilherme. É, eu já comentei. O jogo realmente vai ser o divisor de águas. E outras vezes, aqui também, na bancada do esporte.com, eu já havia dito por merecimento, Cruzeiro, e Atlético Paranaense, Ceará, já estavam na segunda divisão. Pelo que eles fizeram nesse segundo turno. Pena que só podem cair quatro, né? É, e dois já estão sacramentados. Ainda bem que só podem cair quatro. É, mas é, se você for olhar a tabela, do Bahia para baixo, qualquer um pode cair. Todo mundo podia cair, não tem nenhum jogando futebol do Bahia para baixo. O campeonato está bem disputado, na parte de cima, como na parte de baixo. O Atlético mesmo começou a mostrar futebol do segundo turno para frente. É, o que não redime ele da culpa do primeiro turno, que foi horroroso também, que foi patético também. É, exatamente. É, muito culpa do Dorival Júnior também, que fez as patacoadas dele no começo, e até o Cuca, como bem frisou o Thiago, que é um treinador que motiva e tal. Até ele chegar e conseguir ajeitar o time, demorou muito. Perdeu as seis primeiras partidas. Os jogadores tiveram que fazer lá uma pressa, digamos assim, para o técnico continuar. O Wagner Mancini é até pior, porque ele passou pelo momento difícil, no início, não conseguir ganhar várias partidas, e quando conseguiu a primeira vitória, não manteve, porque, questão não, ele não tem elenco. O Atlético, o Cuca chegou e detectou três grandes problemas, as duas laterais e o meio de campo. Foi lá e pegou três jogadores, dois estavam encostados, Triguinho e Pierre, puxou eles para o time do Atlético, mais jogadores que todos que tinham na época, e pegou o Carlos César, que era uma bossa, jogador que o Cuca já via no Campeonato Mineiro com grande potencial. O Wagner Mancini chegou com o Cruzeiro já totalmente fechado, o grupo totalmente fechado. Então, se o Cuca, o Wagner Mancini, o Cuca, o Cuca ainda conseguiu botar o Bernardo para jogar, que foi um ganho, um grande ganho para o Atlético. Ele conseguiu mudar a cara do Atlético no tempo que teve. O Wagner Mancini não teve esse tempo e não vai conseguir ter esse tempo. Ele vai ter que incentivar realmente psicologicamente para o time não cair, porque qualidade não tem. É, porque o Cruzeiro, se você for fazer uma comparação, ele não tem um jogador como o Bernardo no seu grupo. O Bernardo é aquele camarada que fica ali alfinetando a defesa adversária, ele busca, consegue uma falta, ele tenta uma enfiada de bola. O Cruzeiro não tem essa jogada pelos lados. O que o Cruzeiro esperaria ter com o Roger, o Atlético tem com o Daniel Carvalho. O Cruzeiro tem o Montilho, que tecnicamente é melhor do que esses jogadores do Atlético, mas só tem o Montilho. O Atlético tem um leque maior de opções. Meio Montilho, já que ele está machucado e, na minha opinião, ontem ele não devia ter entrado em campo. Entrou no sacrifício, entrou no... desde o primeiro minuto ele sentia fortes dores na coxa, onde é o local da contusão dele. E é isso, será que valeu a pena? Ele vai jogar com o Ceará, será que ele vai jogar inteiro? Eu tenho as minhas dúvidas, eu acredito até que não. Mas para encerrar o assunto Cruzeiro e Atlético, o Júlio, aqui de Belo Horizonte, ele faz a seguinte pergunta, e eu acho que a gente já deve ter comentado sobre isso em outros programas. Você, Thiago, acredita que o jogo entre Atlético e Cruzeiro, o clássico da última rodada, na Arena Jacareca, torcida e Cruzeiro, vai decidir quem vai ser rebaixado? Acho que até antes, né? Se chegar... Eu não acredito que os dois vão chegar com chance de rebaixamento. Acho que no mínimo um vai. Só que... se o Cruzeiro chegar sem chance de rebaixamento, isso quer dizer que o Atlético também vai chegar sem chance de rebaixamento. Eu acho que o Atlético deve provavelmente chegar já garantido na Série A. Basta o Cruzeiro fazer a parte dele também e contar com o tropeço do Furacão. Lembrando que o Cruzeiro e o Atlético torcem desesperadamente para o América ganhar do Atlético Paranaense, resolver a situação dos dois, sendo que o Cruzeiro precisa da vitória do Ceará já para não precisar desse clássico para não poder ser rebaixado. Já o Atlético, basta um empate do Atlético Paranaense para ele, de vez, não continuar na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Vamos falar agora de coisa boa, né? Já que a gente já está falando de coisa chata no programa hoje. Ontem o Tupi conseguiu uma vitória espetacular em cima do Santa Cruz lá na Ruda, venceu por 2 a 0 e sacramentou o título da Série D. Tiago, o Tupi vem com esse planejamento já a longo prazo e conseguiu fazer um time de futebol que a sua torcida de Juiz de Fora gostaria de ter visto há mais tempo. Ano que vem, no ano de centenário, é um time que pode subir para a segunda divisão do Campeonato? Se manter a base, né? E fazer aquelas contratações que são importantes porque o nível da Série C é parecido com a da Série D, né? Tem muita... A disparidade entre a Série C e B é uma coisa. É totalmente diferente da D para a C, né? Da D para a C. A linha é muito tênue, né? Da qualidade das equipes. Mas foi... Mas é interessante ter um representante na Série C, representante de Minas, né? O Patinga subiu para B, isso foi bom também para a gente. Pena que o Vila Nova não conseguiu. Mas também, isso aí ia poder ser Vila ou Tupi se o Vila tivesse classificado, né? Mas, de qualquer forma, o Tupi calou a boca dos torcedores lá do Santa Cruz. 55 mil. Queimou a língua de boa parte da imprensa de Pernambuco que já dava certa a vitória quando o Tupi... Na matéria, quando o Tupi ganhou de 1 a 0 aqui, teve um veículo de imprensa de Pernambuco, né? Que agora eu não lembro o nome. Que citou que... Tive uma foto do Ademilson com as mãos para o alto e rindo, comemorando o gol. Escrito, esse sorriso vai acabar daqui uma semana. Que eles não vão enfrentar o time, vão enfrentar uma nação e que o time do Tupi não é lá essas coisas. Então, agora eu quero ver eles falarem alguma coisa. E com todo respeito ao Santa Cruz e à torcida do Santa Cruz, o Santa Cruz não está na 4ª divisão à toa, né? Ele chegou lá por algum motivo, né, Guilherme? É isso aí. Realmente a gente fica impressionado com o poder da torcida do Santa Cruz, que mesmo na situação mais adversa, na 4ª divisão, lota o estádio. Ah, foi incrível. Foi tema de uma reportagem do Marca, do Jornal da Espanha, o que chama realmente a atenção. E o Santa Cruz, realmente junto com o Tupi, mereceu estar na Série C agora e as duas equipes vão fazer o trabalho, tentar a manutenção do grupo para fazer um bom trabalho na Série C. Leandro e Thiago, eu conversei há pouco com o presidente do Tupi, ele contou para mim que vai amanhã, né, a partir de 10 horas da manhã, os jogadores do Tupi vão estar em uma entrevista coletiva para falar do título, contar a história, falar sobre a Série D do Campeonato Brasileiro e logo depois, por volta de meio-dia, eles vão sair em carro aberto pela principal avenida lá de Juiz de Fora e vão ser ovacionados pela torcida, vão realmente merecer as palmas que eles brigaram tanto para conseguirem, né, e vai ser uma festa. O presidente me adiantou também, a gente estava comentando sobre manter a base do time, ele garantiu, em entrevista há pouco que ele fez para o Super FC, que 60% da base do Tupi desse ano está mantida para o ano que vem e que o técnico Ricardo Drubbski, por opção própria do técnico, não vai continuar. Ele já acertou com volta redonda e na temporada que vem vai dirigir o time carioca. É uma pena, né, o Drubbski sair, mas, de qualquer forma, teve muita festa em Juiz de Fora, é claro que lá, Flamengo, Botafogo, Vasco Fluminense, mas mesmo assim, todo mundo guarda o Tupi no coração. Eu vou aproveitar aqui, pedir a benção aqui do Leandro, apresentador, para mandar, inclusive, um abraço para o Ricardo Correia, que era o apresentador aqui do esporte.com, que com certeza ficou muito feliz com essa vitória do Tupi, que ele é de Juiz de Fora. É, e torcedor apaixonado do Tupi, né? Ele vinha com a camisa do Tupi de vez em quando aqui para a redação, né, comemorável e tal, o time bom Tupi, vai levantar a taça do Mineiro, não sei o que, né? Mas de qualquer forma, abraço aí para o Ricardão e agora é bola para frente, né? Tupi na Série C, e Patinha na Série B, o Boa tentando subir para A, América no que vem reestruturando, né? Para voltar para a Série A e vamos ver se... Esperamos que os dois... que o Cruzeiro e Atlético continuem, o Atlético provavelmente continua e o Cruzeiro tem que ralar um pouquinho, jogar muito mais bola do que está apresentando para continuar e ganhar do Ceará aí. Gente, eu gostaria aqui de agradecer a presença do Thiago, obrigado Thiago mais uma vez. Valeu, o Cabido, o Guilherme, primeira vez nós dois aqui juntos, né? É isso aí. Parabéns aí. Valeu, um abraço aí. Muito obrigado. É, mais uma vez agradeço ao Cabido pelo convite, agradeço ao internauta pela audiência, ao Thiago também pelos comentários sempre bem feitos, né? E até a próxima. Eu gostaria que a gente pedisse desculpas pelas inúmeras perguntas que a gente recebeu, mas o programa é curto, a conversa vai rolando e a gente não consegue atender todo mundo, mas muito obrigado. E na próxima semana, com certeza, estaremos aqui de volta. Um abraço a todos e fiquem com Deus. e a próxima. E aí Legenda por Sônia Ruberti